Vem aí! Mas o que ele está dizendo? Nas raízes de Betim, a força não dó! Primeiro, o MADECIM, União da Mocidade da Assembleia de Deus Cidade Nova. Com o tema, Revesti-vos, Efésios 6.11. Nos dias 22 e 23 de outubro de 2022. Dia 22, sábado, às 9h30 da manhã. Evangelismo com a juventude e toda a igreja. Participação da banda de música JDC Kids. Dia 23, culto, às 18h30. Preletor Fábio Almeida, de Belo Horizonte. Davi não precisa falar nada, porque se Deus chama, ele garante. Se Deus convoca, ele capacita. Quando Davi aparece na caça, Deus vem no coração do profeta e diz, pega o óleo e não volta com nada pra caça. Pode derramar! Cantoras, Rayane e Milênio Maia. Realização, Igreja Assembleia de Deus Regional da Cidade Nova e região. Endereço, Rua Castro Alves 325 Cidade Nova. Pastor Presidente, Júnior Calais. Pastor Regional, Isaías do Carmo. Primeiro, o MADECIM. ADECIM, União da Mocidade da Assembleia de Deus Cidade Nova. Não percam!